Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. É um vídeo aqui rápido, para uma informação que eu recebi, mas até então, no nível da especulação, que seria a volta da arma do modelo 938, a 938, PT 938, que é exatamente uma arma igual a essa aqui, em 380, que ela havia saído de linha, se não estiver enganado, em 2021, toda a linha 900 da Taurus, a PT 940, PT 938, PT 935, elas saíram de linha por conta de a Taurus tentar inovar, tentar acompanhar essa tendência mundial de armas de polímero, mas a gente sabe que o Brasil é algo diferente, né? O Brasil é um caso à parte. Aí, a gente retroage tudo aquilo que nós avançamos nos últimos anos e voltamos para o 380, que a partir de 1º de agosto voltou a matar, voltou a funcionar, enfim, deixou de ser calibre anêmico. E aí, eu fiquei sabendo, através de boatos, de conversas paralelas, de que a Taurus iria trazer novamente o modelo 938. E aí, eu perguntei direto ao Salesi, fiz um contato com ele, perguntei para ele se essa informação era verdadeira. E ele me retornou com a seguinte resposta, dizendo que sim, a PT 938, ela vai voltar à linha, e além de voltar à linha, ela já está a caminho das lojas, ou seja, já está tudo bastante avançado, tá? Então, de repente, por isso, desse boato aí paralelo, dizendo que ela estaria de volta na linha, porque provavelmente as lojas já fizeram, já efetuaram seus pedidos, tá? Então, é uma arma bastante legal. Muita gente ficou triste. Eu, graças a Deus, já tenho a minha. Não vou precisar comprar uma nova. Mas teve muita gente, meu amigo Matheus aí, da LM e Automóveis, ele é o cara que tentava ficar me seduzindo com valores aí, imorais, o tempo inteiro para vender a minha arma para ele. Agora, voltou a oportunidade de você poder comprar a sua 938, tá? Eu também pude perceber uma coisa aqui, a partir da restrição dos calibres e a volta somente do 380, onde as pessoas estão adquirindo muitas, fazendo muitos pedidos da PT-58 e da PT-59, tá? Então, de todos os pedidos que eu fiz aqui de armas atuais no calibre 380, ou foram PT-58 ou foram PT-59. Não teve nenhum pedido... Ah, teve um sim, de TH-380. Teve uma TH-380. Agora, todas as outras foi ou PT-58 ou PT-59. Algo que eu acho que, de repente, deveria colocar toda a linha metálica que foi tirada novamente, né? Voltar com a 940, que saiu de linha e eu não tive a possibilidade de comprar uma 940. E se voltar com esse modelo 940, eu vou fazer uma força aí para estar adquirindo uma também. Não sei como, mas a gente vai tentar conseguir, tá? Mas é isso aí. Feliz de ter de volta essa arma, que para mim é uma arma muito bonita. Ela é quadradinha, compacta. Enfim, para o porte velado é muito boa, mas a tecnologia dela é um pouco ultrapassada em comparação a modelos de polímero mais novos, né? Enfim, mas eu me sinto muito satisfeito com a que eu tenho, tá bom? E fico feliz de que vocês também vão poder adquirir a de vocês, tá bom? Do mais, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.